Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games, Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma curiosidade muito interessante sobre um possível, seria um possível novo console do Playstation Um novo console portátil do Playstation que é da Sony Que mano não foi vazado, já vou logo falando, isso aqui não é uma coisa vazada Foi tipo um gringo que fez, certo? Um projeto e tal Que poderia ser assim o novo console portátil da Sony E cara, se vocês baterem o olho, vocês vão ficar de cara E eu acho que isso aqui mano, por mais que óbvio não é da Sony Foi um cara aleatório que fez e ficou foda A Sony talvez tinha que comprar essa ideia dele, esse projeto dele E adaptar no novo console portátil do... da Sony né Um novo Playstation portátil no caso Cara, seria muito foda Mas antes de vocês começarem a ver Clique aqui embaixo galera no gostei pra ajudar o vídeo e o canal a crescer Se inscreva aqui embaixo se é novo E bora dar uma olhada nesse console aqui ó E começando como vocês estão vendo no vídeo de fundo É o vídeo que ele postou, que inclusive vou deixar o vídeo original aqui na descrição Pra vocês verem E olha mano, o console tá muito foda o que ele fez Tipo, os botões, os analógicos na tela Tipo, a tecnologia que estamos tendo hoje Isso ele lembrou muito o iPhone X O novo Que tipo assim, removendo os botão e tal Não que o controle não tenha botão Mas assim, tá um pouco, sei lá Meio inspirado, tá ligado? E ficou muito foda Já pensou se fosse, velho? Seria muito da hora mesmo Então isso aqui serve de... Não sei, um indício pra Sony Fazer um console portátil do Playstation Desse jeito igual o cara fez Que o cara foi muito criativo Como eu disse, não é um rumor nem nada Seria só um Playstation portátil de 2018 Cara, muito da hora mesmo A tela Dentro dos... Os botões dentro da tela e tal E atender jogos de nova geração, né? Que é os atuais que temos Tipo, GTA V Dentre outros jogos Cara, seria foda, é lógico mesmo E uma coisa que pecava um pouco Nos outros consoles portátil do Playstation Que é o PSP e o PS Vita Era o desconforto Ele não era muito confortável na mão Como deveria ser Então esse aqui já aparenta ser Muito mais confortável E também não só isso Como o que o cara quis dizer Pode ser um indício pro novo Playstation 1 Novo console portátil PS Vita 2, tá ligado? E esse, como eu vi no vídeo Ele terá ali um R1, R1 e R2 Os outros não tinham Tipo, PS Vita e PSP não tinham Entendeu? Então ele ia ficar muito mais dinâmico Como console portátil Cara, muito da hora a ideia, cara Muito da hora mesmo Quem sabe, né, velho? Isso aqui serve só pra gente ter essa curiosidade E discutir mesmo E dar nossas opiniões E vocês? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, certo? E é isso então, galera O vídeo rápido Era isso que eu queria falar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gostou então? Clique aqui embaixo no gostei mais Não esquece de clicar E me segue na Twitch TV Que eu vou estar fazendo live lá essa semana Twitter que eu vou ter a usar E Instagram Eu uso bastante Responda a galera no direct Segue lá e é isso Galera, valeu, falou e fui!